Olha essa minha número! O que é isso? Não é esse vídeo, cara! Calma aí, rapazes! O que? Caralho, chat, deixa eu... Não é muito... O que é isso? Olha o Lino! O que é que está acontecendo? Não dá nem tempo, cara! Não dá nem tempo, cara! Salve pra ela! Salve pra ela!